A tributação do lucro de empresas brasileiras, auferidos no exterior, através de coligada ou controlada, está trazendo enorme insegurança para as multinacionais brasileiras. Senhora Presidente, três são os critérios definidores do poder tributário no que tange ao imposto de renda, o da nacionalidade, o da residência e o da fonte. O princípio da nacionalidade significa que os nacionais devem pagar ao respectivo Estado imposto correspondente a todos os rendimentos que recebem, sem que seja levado em consideração o local da residência do contribuinte ou o local onde o rendimento auferido foi produzido. O princípio da residência, por sua vez, significa que os nacionais e estrangeiros devem pagar imposto por todos os rendimentos que recebem ao Estado onde residem, independentemente do local onde tais rendimentos foram produzidos. Já o princípio da fonte atribui o poder de tributar a renda de uma pessoa ao Estado em cujo território os rendimentos foram produzidos, teoria da fonte produtora, ou em cujo território foi obtida a sua disponibilidade econômica ou jurídica, teoria da fonte pagadora. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam os três critérios, concedendo, entretanto, de forma unilateral, um crédito correspondente ao imposto pago no exterior e tributando os rendimentos produzidos no país por seus residentes somente quando efetivamente recebidos, o táxi de ferro. O Brasil adota os critérios da residência e da fonte pagadora, concedendo o crédito correspondente ao imposto pago no exterior. A Secretaria da Receita tem recusado a ideia do táxi de ferro e está entendendo que uma empresa domiciliada no Brasil tem disponibilidade sobre o lucro de suas coligadas ou controladas no exterior, independentemente de serem eles distribuídos ou não. Essa posição da Secretaria da Receita é polêmica e está sendo objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal com votos divergentes de seus ministros. Cabe destacar nesse julgamento, Sra. Presidenta, o voto preferido pela ministra Helen Grace, no sentido de que a disponibilidade do lucro de empresas domiciliadas no Brasil, gerados no exterior, só existe caso tenham sido apuradas por controladas, e desistindo disponibilidade no caso de coligadas. Entretanto, no caso de controladas ou coligadas situadas em países com os quais o Brasil possui acordo para eliminar a dupla tributação da renda, o disposto nesses acordos prevalece sob a legislação interna. Os acordos de dupla tributação assinados pelo Brasil, ao tratarem da tributação do lucro de empresas, adotaram o modelo da OCDE, que estabelece que os lucros de uma empresa, de um Estado contratante, só são tributáveis nesse Estado. Assim, por exemplo, os lucros de uma empresa domiciliada no Brasil, controlada ou coligada por uma empresa domiciliada na Itália, na França, na Áustria, no Canadá, só são tributáveis no Brasil. Somente no caso de serem tributados, podem ser tributados desses outros países, com base em artigo específico dos acordos relacionados à tributação de dividendos. A contrário do censo, os lucros obtidos, através de controlada ou coligada, de empresa brasileira, domiciliadas em países com os quais o Brasil mantém acordos para eliminar a dupla tributação da renda, não podem ser tributados no Brasil, a menos que distribuídos, caso em que poderão ser tributados no Brasil, com base em dispositivo específico que regula a tributação dos dividendos. Dessa forma, o não reconhecimento pela Receita Federal de princípios de tributação internacional, inserido nos acordos para eliminar a dupla tributação assinados pelo Brasil, precisa ser urgentemente reexaminado, pois estão trazendo enorme insegurança para as empresas multinacionais brasileiras que operam no exterior.